Outro tópico, a ciência que traiu a Deus. De outro ponto de vista, os homens na nossa época, inebriados com um progresso científico e técnico, são levados a crer sempre mais na própria infalibilidade e na própria capacidade de resolver todos os problemas. Baseando-se unicamente sobre a inteligência, não são poucos os filósofos que se supuseram que, e disseram a morte de Deus, teria finalmente libertado o homem e acelerado o progresso por meio do domínio técnico sobre a matéria. Para sempre mais ameaçador o perigo de uma ciência que, traindo Deus, tende a proclamar-se dona absoluta da verdade, esquecendo-se do Criador e da sua lei moral. Muito segue a ilusão, que porém, muito cedo se transforma em desilusão. Que sem Deus e a sua lei, se possa viver melhor e mais felizes. O progresso hoje desenvolve, todijosamente, o conhecimento técnico e a eficácia material, mas transcura totalmente o aspecto humano e, sobretudo, aquele divino, que é a raiz profunda da autenticidade do próprio homem. Vemos, então, um falso humanismo sem Deus. Esta corrida que leva o homem a viver como se Deus não existisse, resolve somente os problemas na superfície, sem, porém, enfrentar o problema fundamental do homem, que é um problema de amor, porque somente o amor pode construir e organizar a interioridade do homem e da humanidade. Hoje existe mais instrução que antigamente, mas existe menos educação. Mais eros e menos ágamo. Mais tranesis, mas menos paz. A taxa dos suicídios, da depressão e das violências homicidas aumentam sempre mais no opulento Ocidente. Ao mesmo tempo, não hesita em voltar às costas as suas aéreas cristãs, seja abertamente, seja com uma apostasia silenciosa por uma grande parte dos crentes. Até o clero parece hoje arrastado aqui e acolá por numerosos ventos de doutrinas que não raramente deixam entrever uma verdadeira e própria crise de fé. Crise esta nascida, de fato, em nome de uma presumida atualização da Igreja, que leva, através de si, a uma negação implícita e explícita de numerosas verdades, não somente de caráter moral, mas também de fé, como a existência e a eternidade do inferno, ou a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Podemos constatar a crise do sentido moral. Talvez seja, mesmo por este motivo, que Nossa Senhora e Medjugorje parece apontar o dedo, sobretudo sobre a desintegração moral dos homens e das famílias. Sintoma de uma crise de fé está generalizada. O amor, no senso forte do termo, está hoje em dia muito enfraquecido. O pretendido desejo de autenticidade dos sentimentos dispensa a fidelidade. A família resulta de todo este processo, nacerada e tende a desaparecer face à vantagem de uniões livres e responsáveis e estéreis. O número dos matrimônios diminuiu a anos vistos. Os desvostos, ao contrário, se multiplicaram mais rapidamente. A tudo isso se acrescenta que hoje não poucos são aqueles que consideram matrimônio e a família um instituto em tudo separado, em favor das uniões livres e sem empenho nem de fidelidade, nem daquele mínimo de responsabilidade que permite construir o futuro para as novas gerações. A tudo isso se acrescente um difuso senso de mal-estar e insegurança a respeito do futuro. Relevado também por muitos sociólogos. O mundo não sabe mais de onde vem e para onde vai, tendo perdido o sentido das duas finalidades, variante a depressão, frustração, insatisfação e violência. O subtítulo, o pecado contra o Espírito Santo. João Paulo II, no seu livro, Memória e Identidade, pôs a palavras extremamente graves a respeito da época que estamos atravessando, lançando uma grande luz sobre o mistério do mal, que está presente hoje no mundo. O grande pontífice não hesitou em chamar a atenção sobre a tentação satânica descrita no livro do Gênesis e que está na origem do pecado original indicado a nosso mal. Vós vos tornarei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 5. O homem de hoje pretende ser ele mesmo o tono para decidir o que é bem e o que é mal, e o triunfo da assim chamada religião humanitária, sendo a qual o homem não quer mais escutar o ensino que propõe a igreja, julgando por ele anacrônico e fora da morda corrente, e pretende orgulhosamente salvar-se com as próprias capacidades. Contudo, nos lembra o venerado pontífice, que se a igreja, em virtude do Espírito Santo, chama o mal pelo nome, o faz somente com a finalidade de indicar ao homem a possibilidade de vencê-lo. É próprio isto o fruto da divina misericórdia. O homem se rejeita à ajuda que lhe é oferecida pelo Espírito Santo. É porque acredita ser ele mesmo Deus, e portanto ser o suficiente a si mesmo, sem precisar do Salvador. Esse comportamento é aquilo que a teologia chama pecado contra o Espírito Santo. Então, o pecado é o mais grave e, por sua natureza própria, imperdoável. A isso podemos confrontar Mateus, capítulo 12, versículo 81. Porque exclui do coração do homem o desejo do perdão. Não é por acaso que hoje a confissão é o sacramento menos praticado dentro da igreja católica. Outro subtítulo, Deriva Anticrística do nosso tempo. Estando as palavras de Padre Lívio Faganza, que sobre esta temática, dedicou um livro inteiro, Satanás, nas mensagens de Medjugorje. Hoje nos encontramos em uma verdadeira e própria virada da humanidade no sentido espiritual e anticrístico. O mundo de hoje está sem Deus, sem oração e sem paz. Esta é a diagnose que prospecta a gospel em Medjugorje, que contempla o mundo de uma altura a nós desconhecida. Atrás do espírito de arrogante autossuficiência, de humanidade que quer se posicionar como única dona do mundo, opera o mundo.